Olha que incrível a história que eu vou contar para vocês. Durante a reforma da Previdência, uma pessoa que nos assiste, que nem vocês, uma pessoa que nos assiste me mandou uma mensagem pelo Instagram dizendo o seguinte, era 2019, falou assim, mas vem cá, o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão querendo acabar com o abono salarial, mas está no projeto de governo, está no plano de governo oficial deles, no TSE, está na página tal, era 60 e pouco a página, está escrito que eles iam aprimorar o abono salarial, mas ninguém tinha visto, ninguém sabia. E eu tinha sido chamado para a comissão especial, para a reunião final, para a apresentação final no Senado Federal. Eram três economistas da oposição, na época, à esquerda, e três economistas do governo. Um dos economistas do governo, Paulo Guedes, que não foi. Foi chamado para três debates comigo, faltou os três, cada um conclui o que quiser, mas faltou os três. Faltou os três. Foram três super economistas. Um, o Zé Marcio Camargo, que acho que é economista da Genial, aliás, levou até, eu até reclamei na hora, levou a marca da Genial, falou assim, pô, você está levando a apresentação de uma corretora. E ele lia, nem tinha visto a apresentação. Você estava lá, realmente, cumprindo papel de garoto de recado. Foi o Paulo Taffner, e foi, eles botaram, ah, botaram o Bruno, que foi advogado-geral da União, me falhou o segundo nome dele, que foi advogado-geral da União do governo Bolsonaro, que hoje está na BTG. Levou os três. No nosso campo fomos eu, acho que foi o Berzoine, e o Eduardo Fagnani. Aí eu reclamei, falei, vocês vão fazer uma discussão que afeta mais as mulheres, e só tem homem na mesa. Falei, primeira fala, e senador Paulo Paim chamou Maria Lúcia Fatorelli para se juntar à mesa. Só ia ter homem, mas continuou só tendo branco. E os mais afetados pela reforma da presidência eram os negros. E aí, eu peguei e trouxe, de surpresa para todo mundo, não avisei para ninguém que faria antes a questão do abono salarial. Põe na tela o que a gente falou na época. Põe na tela. O pior de tudo isso em relação ao abono salarial é o fato do governo, do partido do governo, nas eleições, ter prometido, no documento oficial, que consta do site do TSE, esta é uma página que eu tirei do site do TSE, programa de governo oficial do presidente Jair Bolsonaro e seu partido PSL no primeiro turno das eleições. Diz o programa de governo, na página 63, propomos a modernização e aprimoramento do programa Bolsa Família e do abono salarial, com vantagens para os beneficiários. Eu não sei nem se pode isso. Não é minha área de especialidade. Mas imagino que alguém que se eleja prometendo para uma comunidade que irá reformar o hospital daquela comunidade, não deve poder se eleger e demolir o hospital daquela comunidade. É o que está sendo feito. O governo prometeu, oficialmente, que daria vantagens para os beneficiários do abono salarial. E ao se eleger, corta esse benefício de quase metade dos beneficiários e não dá vantagem alguma para aqueles que sobram com esse benefício. Eu volto com o relator com o senador Eduardo Moreira, viu? Acabou o discurso. Todos os senadores vieram falar comigo. Caiu! Caiu a mudança do abono salarial. Mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras seguiram tendo direito que ganham até dois salários mínimos, Vivi. vai viver com até dois salários mínimos. Vai viver na formalidade até dois salários mínimos. Queriam tirar um salário por ano. Um salário por ano queriam tirar deles. Depois disso, caiu. E Dilma chegou para mim, a ex-presidenta Dilma, falou todas as vezes que você se sentir desanimado, Eduardo. Porque você vai ter vários momentos da vida em que você vai se sentir desanimado. lembre-se que um dia você contribuiu com uma coisa que fez a diferença em mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras. Eu sou muito grato ao que ela me falou naquele dia. Aliás, naquele dia eu falei para ela o quanto havia sido injusto com ela e quanto, né, tempo de vida eu perdi defendendo as coisas na minha visão hoje erradas por simplesmente não conhecer o outro lado da história. Mas quando ela me falou isso, irmão, eu me emocionei e eu me emociono toda vez que eu me lembro. E eu estou falando isso porque a gente está falando de uma CPI que trouxe esperança da gente responsabilizar os três caras mais ricos do Brasil que simbolicamente representariam uma elite que acaba, que destrói com esse país, que não é heróica como o vexaminoso João Camargo escreveu no seu artigo, não é heróica. É uma elite que destrói o Brasil. Então, no dia que a gente tem uma notícia como essa, de que acabou em pizza, acabou no acordão, acabou no, olha só, não dá para não dá para identificar nenhum culpado. No dia que a gente tem isso, a gente tem também um projeto de lei que tem chance de passar que nasceu aqui, Vivi. A gente relembra uma mudança na vida de 10 milhões de brasileiros e brasileiras que nasceu aqui, aliás, nasceu com um comentário da audiência que eu fui atrás para ver o negócio e levei como surpresa 10 minutos. Na verdade, uma meia hora antes me pediram manda a sua apresentação. Ela falou não estou com ela aqui. Eu estava. Eles queriam ver o que eu ia apresentar. Eu guardei de surpresa. Eu ia ter meia hora para falar. Quando eu cheguei para falar eles me botaram primeiro para os outros poderem rebater e cortaram o meu tempo de 30 minutos para 10 minutos. Essa era a quarta coisa que eu ia apresentar. Eu mudei para a primeira para dar tempo de falar. tudo na hora. História dos bastidores que nunca ninguém ia saber. Está sabendo aqui agora. E a gente fez a mudança. Então, galera, o poder que a gente tem nessa comunidade é gigante e tem que ser cada vez maior. A gente vai ter um monte de dia que a gente vai ficar pé da vida. Fulo da vida mesmo, para não dizer um palavrão. Vai ficar desmotivado. Vai ficar deprimido. Vai ficar com raiva. mas a gente não pode parar de marchar. A única derrota que existe para nós é deixar de marchar. É desistir. Essa é a única derrota. Se a gente continuar marchando, irmão, a gente vai ter momentos difíceis. Mas a gente vai ter um monte de vitória também. Até o dia da vitória final. que pode ser que não aconteça no meu tempo de vida, no tempo de vida de vocês. Mas no dia que acontecer, a gente vai estar lá, irmão, porque a gente vai ter passado o bastão. E a gente sabe que hoje a gente recebeu o bastão. A gente recebeu o bastão de Marielle. A gente recebeu o bastão de Darcy Ribeiro, de Brizola. A gente recebeu o bastão de todos aqueles que vieram antes, dos que estão vivos e dos que já se foram. De Leonardo Boff, de Cacique Juruna, de Irmã Dorothy, de todos e todas, de Chico Mendes. E o dia que a gente chegar a essa sociedade que é mais justa, que não explora, que não maltrata, que não é covarde, vai ter sido uma vitória de todo mundo. Então, salve, viva as pequenas vitórias para a gente ter força e disposição para encarar essas notícias tão tristes como essa da pizza das americanas. que não é covarde. Então,